A Bruna é biomédica, natural de Minas Gerais, mas morando há 10 anos em Campinas, durante uma viagem de férias para Santa Catarina, ao conhecer uma rede de franquias, se apaixonou pela biomedicina estética. Eu me formei em biomedicina em 2016, em uma aventura, eu com meu esposo, nós mudamos até de estado, e eu queria me identificar, achar o meu propósito. Então, nessa viagem lá para Florianópolis, eu entrei em uma franquia e eu decidi encontrar na estética. Então, eu comecei a trabalhar na recepção para poder ter essa percepção da estética, para ver se era realmente isso que eu queria. Então, foi um ano de muito aprendizado e foi lá realmente que eu identifiquei o meu verdadeiro amor pela estética. Então, eu decidi ir lá, começar minha pós-graduação. Então, retornamos para Campinas e finalizei minha pós. E hoje, há 3 anos, já atuo agora na biomedicina estética. A experiência da Bruna, ainda em Florianópolis, observando e acompanhando o dia a dia da clínica, fez a hoje empresária ter um olhar diferenciado para o atendimento. O cuidado, o carinho e o amor. A gente prioriza muito essa questão do amor no atendimento. E nós não temos pressa. Então, quando o paciente chega aqui, ele já é recebido com esse carinho. O clima já é leve, é agradável. Ele já tem a experiência desde o cafezinho da recepção até o atendimento, com toda a cautela. Ao finalizar o procedimento, ele também tem todo o acompanhamento por trás. Porque nós sabemos que nessa área de estética avançada, tem os cuidados pós-procedimento e nós damos todo esse suporte. Então, ele sente esse carinho e esse amor todo momento. Quando eu busquei o tratamento facial, que é o que eu mais faço aqui, eu busquei desde o início, desde a recepção, do atendimento no WhatsApp e depois o acolhimento. Então, assim, em qualquer momento que eu apareça na clínica, é sempre o mesmo acolhimento. Sempre com muito carinho, com muito amor, com muita paciência. Então, assim, aqui pra mim é perfeito. Para alcançar os bons resultados, além do domínio das mais variadas técnicas, a Bruna investe em tecnologia. Exemplo disso é o ultrassom microfocado. Nós priorizamos muito essa questão do investimento nessas tecnologias de última geração para promover resultados ainda mais satisfatórios. Nós sabemos que a tecnologia está cada dia mais evoluindo no mercado e nós precisamos estar sempre atentos. E essas tecnologias conseguem, sim, trazer resultados aliados a bons protocolos. Então, os resultados ficam ainda mais satisfatórios, de forma que o paciente fica cada dia mais surpreso com aquele resultado que ele, às vezes, nem esperava. Fica ainda melhor do que esperado. Hoje, com a experiência acumulada na área, a Bruna ministra cursos para outros profissionais e auxilia clínicas a terem acesso aos equipamentos de ponta através da locação. Com a experiência, então, com essa bagagem, eu consigo promover o curso, né? Hoje nós temos o Clinic Day, que é um dia voltado para aprimoramento de técnicas para profissionais já da área, que já atuam na área. Aquelas técnicas que talvez eles não conheçam. E aí eu vou, entro com a minha bagagem de cursos, vários cursos, e a prática clínica, eu consigo avaliar o paciente e determinar qual melhor técnica para associar para ele. E isso eu consigo passar para esse profissional. Então, é muito bacana para que ele consiga ter essa experiência na clínica deles também. A locação de equipamentos, hoje nós fornecemos para toda a região de Campinas, né? Esses equipamentos de última geração. Porque nós sabemos que não são todas as clínicas que possuem essa tecnologia. Mas nós queremos que eles tenham resultados extremamente satisfatórios, assim como nós. Tchau! 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 Tchau!